Com a chegada das festas de fim de ano, aumenta o movimento nas estradas de todo o país. E para garantir a segurança de quem viaja de carro nesse período, a Polícia Rodoviária Federal já deu início à Operação Rodovida 2020-2021. A Operação Rodovida é realizada em todo o país até a semana do Carnaval e integra as ações da Polícia Rodoviária Federal e vários órgãos de segurança, incluindo os DETRANS locais. Tudo para reduzir a violência no trânsito, salvar vidas e garantir maior segurança nas estradas que cortam o país. Integrar diversos órgãos com a missão de preservar vidas. Serão efetuadas várias operações temáticas para combater as principais causas de acidentes graves. Entre os focos da fiscalização estão a mistura álcool e direção e também as ultrapassagens proibidas. Além disso, traz a conscientização de que todos são responsáveis por um trânsito seguro. Neste ano, a temática é discutir a responsabilidade de cada um dos atores envolvidos no trânsito, seja o condutor profissional, o condutor comum, o pedestre, o ciclista, todos são responsáveis pela segurança do trânsito. Um reforço na fiscalização para garantir uma viagem tranquila a pessoas como o Eziel. Morador de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, ele viaja com a família. No total, eles vão percorrer 3.500 quilômetros até Pernambuco. A polícia nos dá essa segurança, uma vez que fiscaliza, eu acho que nos deixa mais tranquilos para seguir viagem.